Aula 7, evolução temporal de um pacote de onda. Vamos começar o pacote de ondas e incerteza. Um pacote de onda, nós já sabemos, ele é a superposição de ondas planas desse tipo aqui, E a IKX, E elevado a IKX, com vários comprimentos de onda ou simplesmente vários K, números de ondas diferentes. Pode fazer um pacote, escrever um pacote de ondas no instante T é igual a zero, como essa superposição, que é escrita por essa soma contínua, que é integral. E aqui entram as amplitudes dessas somas, que são os φs de K. E, pelo teorema de Fourier, nós podemos inverter e escrever a função φ como uma transformada de Fourier da função φ de X no instante T é igual a zero, como está aqui. Na prática, a expressão de baixo é a inversa da expressão de cima, e as duas se relacionam por meio da transformada de Fourier. Nós dizemos que a de cima é a função de X no espaço das posições, no espaço dos X, e a de baixo é a função K, que é do espaço dos momentos. Então, nós podemos extrair a física do problema, ou seja, nós podemos extrair toda a física que descreve a partícula a partir dessas duas funções. Uma função no espaço das posições, XYZ, e outra função no espaço dos momentos, ou seja, KX, KY, KZ, se for o caso em três dimensões. Se a gente considerar o φ como positivo, real e simétrico em torno de um K0, como está aqui, lembre-se que isso é uma consideração. Nem sempre o φ, ele é positivo e real. Geralmente, o φ, a função φ de K, ela é uma função complexa. Então, nós temos que essa função, ela vai ter uma largura ΔK. Essa largura nós vamos chamar de incerteza. Então, o que isso quer dizer na prática? Existe uma largura ΔK em torno desse K0, e nós dizemos o seguinte, a partícula, ou o momento da partícula, tem uma probabilidade de ser encontrada dentro desse intervalo aqui em torno de K0. Tudo bem? E essa probabilidade vai ser dada em termos de φ de K, o módulo de φ de K ao quadrado. O que nós queremos entender é como a incerteza no ψ e no φ se relaciona. Ou seja, como que a incerteza no espaço das posições se relaciona com as incertezas no espaço dos momentos. Momento aqui, nós só falamos do momento da partícula. E a função de onda resultante, resultante dessa φ de K, ou seja, eu estou dizendo que no espaço dos momentos, os momentos estão concentrados em torno desse K0. E a função resultante para essa função, ou seja, a função Ψ, no caso aqui nós estamos desenhando o módulo da Ψ, vai ser também muito parecida, só que vai ser em torno de x igual a zero e tem uma largura Δx. Então, a partícula é descrita por uma função no espaço dos momentos, essa função tem uma largura Δk, e a outra função que descreve ela no espaço das posições também tem uma largura, que essa largura é Δx. No caso aqui, essa função Ψ, ela não é real. Na parte de cima nós desenhamos só o módulo dela, mas o correto seria desenhar a parte real e a parte imaginária. Nós podemos mostrar que Ψ só é real, Ψ no instante x e no instante t igual a zero, é real se somente isso aqui for verdade. Ou seja, a função Φ for complexa, e o complexo conjugado dela no menos K é igual a ela mesmo. Depois a gente vai ver o que isso significa em termos físicos, mas isso aqui é importante. Se a função não é real, nós podemos mostrar que Ψ é real se somente isso aqui for verdade. Ou seja, Ψ pode ser real somente se isso aqui for verdade. Então, avançando, essa condição, nós podemos falar agora, o que ela implica? Ela implica o seguinte, sempre que a Φ de K for diferente de zero para algum K, também vai ter que ser diferente de zero para menos K. Então, se ela é diferente de zero para um K, vai ter que ser diferente de zero para menos K também. Ou seja, se a partícula está, se a partícula é supostamente a probabilidade de encontrar ela com determinado K, também vai haver, a probabilidade vai ser igual de encontrar ela com menos K. É isso que quer dizer essa fórmula aqui. Φ estrela ou complexo conjugado de Φ no menos K é igual ao próprio K. Assim, a gente pode desenhar função Φ, no caso em que ela não é real, ou seja, ela tem parte real e parte imaginária. Então, desenhando ela, aqui nós temos uma parte real, temos aqui um pacote de ondas concentrado, ele tem uma largura, que é Δx, e a parte imaginária também é uma parte concentrada, um pacote de ondas concentrado. Vamos agora falar um pouquinho da largura do pacote de ondas. Vamos considerar a integral no instante T igual a zero. Então, vamos tomar essa integral de Fourier no instante T igual a zero. E nós vamos fazer uma mudança de variável. O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o K que aparece na integração de cima. Note que o K aqui é integrado. Então, nós vamos mudar da variável K para a variável K til. K til. Ou seja, nós, no fundo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos deslocando o nosso eixo para o K zero e vamos fazer a integração a partir do deslocamento a partir do K zero. Então, o K til, ele é a distância, ele caracteriza uma distância, ou ele é contada a partir do valor máximo da distribuição de momento. Porque nós sabemos daqui, dessa expressão, que nesse ponto K zero, a função tem o valor máximo. Então, o meu K chapéu, ele é contado a partir daqui. Então, é o quanto você está distante do K zero. Isso aqui é o meu K til. Então, escrevendo, substituindo nessa expressão, o que nós temos? Repete esse termo. Esse termo aqui vai ficar E, vai ficar K zero, mais K til. Então, esse IK zero, X, ele sai, está aqui fora, está aqui. lembrando que a integral vai ser em K til. DK, quando você faz o DK nessa expressão aqui, K zero, se você deriva com relação a K zero, pode escrever direto, por exemplo, DK, DK zero, mais DK til, é isso que a gente teria que fazer. DK zero é zero, porque K zero é uma constante, então fica simplesmente DK til. DK til. Então, você tem que integrar com relação a DK til, como fica aqui, como fica aqui. Então, o que nós temos? A função FI de K fica assim agora, e eu tenho a integral em exponencial de I, K til, X, e DK til. Essa integral que nós temos que fazer. E aqui fica clara, a medida que integramos com relação a K til, a parte mais relevante lá, era a parte que ficava em torno, né, agora nós temos essa situação, nós temos uma situação assim, K til, e é claro, a parte mais relevante, é a parte que está em torno, que está em torno aqui, da largura DK, que é a largura daquele pacote de onda. À medida que integramos em K til, o que nós temos? Nós vemos que a região mais relevante é aquela que está em torno da largura do pacote. Fora da largura do pacote, e essa integral vai a zero. Então, o K que é importante, o K til, ele pertence a esse intervalo aqui, que é a largura do pacote. Note que o pacote tem uma largura DK. Então, se agora eu coloquei, se nós deslocamos o nosso pacote, colocamos ele no zero, então a largura do pacote agora vai de menos, mais, DK sobre 2, e do lado de K, menos DK, K sobre 2. Então, é dentro desse intervalo agora que a minha função, ela tem algum efeito relevante. Fora dele, não tem. Então, esses são os K til, o K til que importa, o que está dentro desse intervalo. Então, olhando para o integrando, quem é que vai importar para esse integrando aqui? Vai ser IKx, ou seja, o K til que importa, vezes o X. Então, o intervalo, K til X, eu pego esse termo de cima e multiplico, eu pego esse termo de cima e multiplico ele para o X para dar esse aqui. Então, eu já sei, né, qual é a região que tem que ser varrida, né, na exponencial, para que tenha uma contribuição que seja não nula. Então, a largura total de fase que a gente chama, que é a fase que vai importar para a integral, não é todo o X. A largura que vai importar para a integração é exatamente delta K. Essa é a largura que vai importar, delta K X. essa que é a largura que importa para a integração. Assim que a gente sabe, a gente sabe o seguinte, que o que importa para a integração é o que está dentro daquele pacote. Se está dentro do pacote, então, esse termo aqui, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser menor ou da ordem de 1. E valores muito maiores do que 1, isso vai a zero, porque nós temos aqui uma exponencial. Nós temos aqui uma exponencial. Então, esse delta K, ele só vai ser importante para aquela exponencial se for menor da ordem de 1. Se for muito maior que 1, não importa, a exponencial vai a zero. Então, só vai contribuir para aquela integral esses termos aqui. Os outros vão ser termos insignificantes. Daí, o que a gente conclui? A gente conclui que a Psi vai ser diferente de zero para o X que pertence a esse intervalo. Então, da mesma forma que o que importa para a função K é só quem está aqui dentro dessa região o mesmo vai acontecer com a função de X. O que vai importar é só quem está dentro desse intervalo aqui que vai de menos X zero até mais mais X zero. Então, da mesma forma que vai importar dentro dessa região. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos escrever, então, essa expressão aqui, trocar o X por X zero porque não é qualquer X que serve. Os X aqui que estão longe não servem. Só serve o X que está dentro dessa região que vai de menos X zero até X zero. Então, essa condição aqui na realidade é essa aqui. É delta K X zero da ordem de 1. É isso aí que vai importar valores tanto menores do que 1 ou da ordem de 1. É isso que vai importar para a integral e para a largura do pacote. Como que a mecânica quântica aparece nesse sistema? A mecânica quântica aparece quando nós escrevemos o momento da partícula igual H cortado K. Com isso, a gente consegue relacionar. Então, por exemplo, uma variação no momento linear da partícula vai ser H cortado variação do número de onda. Então, onde aparece o número de onda, eu posso substituir por variação do momento linear dividido pelo momento. Então, nessa expressão aqui, nessa expressão, por exemplo, onde aparece esse termo, como nós escrevemos, o que nós podemos fazer? Onde, é claro, vale a pena lembrar, né? O X aqui, nós chamamos de delta X. Por isso que a expressão ficou desse jeito. Delta X delta K igual igual a 1. Porque eu chamei de X0 vezes o delta X porque é a largura do pacote. Então, onde tem delta K, eu posso trocar por delta P dividido por a K. Então, ficaria assim, ficaria delta X delta P por H cortado da ordem de 1. Então, você passa H cortado multiplicando, você obtém essa expressão. Então, aqui com argumentos bem simples, nós conseguimos chegar a uma expressão que relaciona o quê? Relaciona a largura do pacote no espaço das posições com a largura do pacote no espaço dos momentos. Então, isso mostra que a largura do pacote no espaço das posições multiplicada pela largura do pacote no espaço dos momentos é da ordem de H cortado. E vamos lembrar que H cortado, só para ter uma ideia de quanto é esse valor, H cortado é 1,05 vezes 10 menos 34. Joules vezes segundo. Vezes segundo. E, se nós utilizarmos uma versão mais precisa para essas definições, ou seja, encontrar uma versão mais exata, tanto de Δx, tanto de Δp, a gente pode mostrar isso aqui. Na verdade, Δx vezes Δp tem que ser sempre maior ou igual a H cortado dividido por 2. Isso é o que nós chamamos de princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio da incerteza de Heisenberg mostra que o comprimento do pacote no espaço das posições, multiplicado pelo comprimento do pacote no espaço dos momentos, tem que ser maior ou igual a H cortado dividido por 2. Vamos fazer um exemplo só para a gente ver um exemplo que ele é mais um exemplo para a gente testar as nossas que a gente aprendeu até aqui do que realmente uma realidade. Vamos pegar uma função Φ, ela é uma função degrau finita e a largura dela é Δk, como está aqui. Vai de Δk sobre 2 até menos k sobre 2. Ou seja, a largura aqui vale Δk. A altura dela, que é essa aqui, não está desenhada aqui, mas vale 1 sobre raiz de Δk. O que se pede no problema é o seguinte, encontre a Φ e estime o valor de Δx. Nós temos aqui o valor de Δk. A pergunta é qual é o valor de Δx e quem é Φ? Lembrando que Φ quem é Φ? Φ de k é igual 1 sobre raiz de Δk. Esse é o Φ de k. Então, a partir do Φ de k vamos calcular quem é a Ψ de xt. Então, como fica? Para calcular a Ψ de x no instante t é igual a zero, a gente pega a transformada de Fourier. Aqui está 1 sobre raiz de Δk a exponencial integral de k. lembrando que essa função só existe de menos k sobre 2 até mais k sobre 2. Então, a integral ou a soma aqui é feita de menos k sobre 2 até mais k sobre 2. Fazendo essa integral, nós chegamos nessa expressão que é o seno. Seno de Δkx sobre 2 sobre Δkx sobre 2. Fica muito parecido com a expressão assim, ó. Seno de y sobre y. onde o y ali é Δkx sobre 2. Lembrando que para y igual a zero ou para x igual a zero o limite dessa função que ela atende é 1. Então, 1 multiplicado por esse termo aqui fica esse termo. Nós sabemos que como essa função de cima é uma função seno ela vai zerar onde o seno zera. Por exemplo, seno de Δkx sobre 2 igual a zero. Em que pontos essa função vai ser zero? Ela vai ser zero quando o Δkx sobre 2 for, por exemplo, um número da ordem onde for, por exemplo, mais ou menos pi. mais ou menos pi. Então, resolvendo você vai ter x para quais valores? Você vai ter x igual os primeiros, né? Mais ou menos 2pi sobre Δk. Então, essa função os primeiros zeros dessa função estão no 2pi sobre Δk e no menos 2pi sobre Δk. E assim vai se repetindo. Como temos aqui? esse é o gráfico da função psi. Você pode usar um programa para plotar esse gráfico. Não é difícil. É só jogar no programa seno de x sobre x e obter esse gráfico. Então, nesse intervalo de 2pi sobre k a menos 2pi sobre k ela tem um valor maior e depois vai caindo e indo a zero oscilando. Nós vemos aqui que a largura Δx é essa largura aqui. Essa é a largura Δx. Nós sabemos a largura Δk. Agora, essa aqui é a largura Δx. Então, a largura Δx é 2pi por k. Fazendo o produto o que nós temos? Δx vezes Δk é igual a 2pi. Então, está aí. Então, a largura do pacote no espaço de posição multiplicada pela largura do pacote no espaço dos momentos é da ordem de 2pi. do pacote no espaço